Hoje você vai conhecer um distribuidor de sonhos. Antes de mais nada, eu quero aqui pedir para você me ajudar a ajudá-lo a realizar mais sonhos. Compartilhando esse vídeo, deixando seu like, deixando seus comentários aqui para saber se você está gostando, se você quer outro tema, enfim, vamos nos ajudar. O vídeo de hoje eu quero falar de um distribuidor de sonhos. A falta de uma reserva estratégica. Para muitos, reserva de emergência. No canal Dinheiro à Vista eu sempre falo sobre sonhos, sobre realizações de curto, médio, longo prazo. E muitas pessoas até começam a guardar esse dinheiro, mas se esquece de ter essa reserva estratégica. Por quê? Eu começo a guardar esse dinheiro, vou guardando, estou feliz, de repente aparece lá um imprevisto, uma necessidade. Às vezes nem sempre uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas acaba existindo a necessidade. Pronto, o dinheiro que eu estava guardando para o meu sonho foi embora. Às vezes é até pior, eu não estava guardando para o meu sonho, porém apareceu o imprevisto. Agora eu não tenho reserva nenhuma, vou ficar endividado. Outra situação triste é quando a pessoa compra uma viagem parcelada antecipadamente, então ela está guardando todo mês e também está guardando lá uma reserva para fazer a viagem. E olha a lei de Murphy, a pessoa está guardando, está tudo certo e de repente próximo à viagem aparece o imprevisto. Pronto, aquela reserva que estava sendo guardada vai ser gasta. E aí, vai viajar sem dinheiro? Você percebeu nesse vídeo que a reserva é muito importante. Mas quanto e como fazer esta reserva? Sempre olhando para o padrão de vida da pessoa, a reserva tem que ser correspondente a esse padrão, a esse custo de vida. Então imagine uma pessoa que tenha um salário de R$3.000,00. Uma reserva estratégica seria R$3.000,00, no mínimo. Ou seja, um salário, um ganho mensal guardado. Com isso, a probabilidade de você ter problema é muito pequena, porque você teria condições de ter praticamente um ganho de 30 dias já reservado para essa eventualidade, essas oportunidades. E também eu quero chamar aqui a atenção que a reserva estratégica, essa reserva, não necessariamente é para problemas. Pode ser aquela grande oportunidade de comprar algo que naquele momento é o momento único e você pode tomar esse dinheiro e fazer a compra, por que não? Construir essa reserva, você pode ter vários caminhos. Por exemplo, você pode guardar aí 30% do seu salário durante 3 meses, você já tem lá um salário guardado. Agora, não, não dá para tirar um salário, Reinaldo Domingos, é muito dinheiro. Então começa com 10% do seu valor. Já em 8, 10 meses você tem lá o seu salário, a sua reserva. E essa reserva vai ser determinante para a tranquilidade da sua própria pessoa com relação ao seu dinheiro, com relação ao seu cotidiano, às contas. Imagine, você sem reserva e tiver um imprevisto. E aquela prestação pode ser da casa própria, do carro? Será mesmo que você está preparado? E além do mais, quanto não vale a sua tranquilidade? Pode reparar, aquela pessoa que tem dinheiro guardado, uma reserva, ela sempre está mais tranquila, porque qualquer imprevisto, qualquer situação, ela está lá na frente com o dinheiro, não vai ter problema, ela tem um estresse menor, ela tem mais consciência, inclusive para comprar, porque ela pode comprar à vista e com desconto. Portanto, a reserva estratégica é de suma importância no universo da educação financeira. Então é isso, não deixe que esse monstro destrua os seus sonhos. E quer saber sobre outros destruidores de sonhos? Comenta aí, deixa a sua mensagem que eu terei o maior prazer em falar.